Convido agora ao pódio, Francisco Moral em vídeo, inspirou da charqueada, terceiro classificado, checão de 800 reais, mais dovel. Música Música Vambora Música 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 Boa! 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 Yeah! Perna! Perna! Boa! Vambora! Vai firme, coelho! Yeah! Vamos! 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 Yeah! Toca! Boa! Vamos! 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 Boa! Perna agora para trocar. Bom! Vamos! Vamos! Yeah! E aí, encerrando a sua apresentação, o Francisco Amaral Egídio, com níspiro da charqueada, vai preparando a Alissa Chabrelé, com alvorada da Adaga de Prata. Box 29, depois é Bruno. Valeu, Chief! Valeu, Chief! Tchau! 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 Tchau!